E aí galera do YouTube, começando aqui mais um Pen Responde com essa galera linda aqui do meu lado. Você pode ver que eles estão bastante animados depois da derrota contra quem? Mas o clima hoje é carnaval, então é pra ser um pouco mais descontraído, mas os caras estão meio abatidões com a derrota, mas vamos lá. A primeira pergunta aqui vai do João Pedro Silva. Isso aí mesmo. Qual a melhor skin pra se usar no carnaval? Pô, vai sair, não é não? É, tomar um piliquitivo. Carnaval é sem skin. Sem skin, ser roupa. Carnaval é nível. Só com blanizinha pra não pegar lepras. Proteja-se. Mas só tem um skin no jogo. Carnaval é nível. Não é? Só tem o daninho. É não, mas isso é, carnaval é esse mesmo. Carnaval vai sair, vai sair, vai tomar cachaça, ananinha, esqueça. E já é. Cachaça só pra mais de 18. É, isso é mesmo, mas o pão tá dando as calças. Ó, pode dar as calças. Bom, a segunda pergunta aqui vai do Gabriel Rottenham Hans. Olha a verdade. Cabe nisso. Se cada um pudesse se fantasiar no carnaval, qual a fantasia seria? Eu ia ver fantasia de picoca mesmo, só porque o cara é fome. Eu não. Eu ia ver Superman. Por causa da cuequinha pra ficar com os ovos assim, ó. Você. Como é que é o nome? É perro? Não sei. Um que tem um apito, tá ligado? Tem máscara no apito. Nunca viu? Depois eu vou mostrar pra você aí. Não, não. 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 Você ia se fantasiar de quê? Putz. Difícil, hein, velho? Não, fala na moral. Não. Uma coisa que vem na cabeça. Mighty Crash. Não sei, velho. Não sei. Não, procura aí. Não, vai um bagulho bem escroto mesmo. Parece que eu achava. Não, era. Ia ser um bagulho escroto mesmo. Se for pra fazer um bagaceira, faz tudo. Bom, agora vamos pra terceira pergunta aqui do Cássio Teles. Se vocês pudessem ser um personagem de LoL durante o Carnaval, qual seria? Pesadelo. Tem um personagem de LoL durante o Carnaval. Essa? Pode. O Champion tem mais clima de Carnaval no LoL. Tem a do Brolaff, que ele anda com a cervejinha aqui assim. É? É? O Brolaff foi questão, né? O filme do Brolaff. O Brolaff, eu acho que todo mundo aqui concorda com o Brolaff. Ele escolheu o Grand Champion. É. É, óculos. Tomar o skin do Brolaff. É, óculos. Eu acho que o LoL que ele quer escolher outro. Ia chegar no Carnaval, ia voltar no tempo e o Carnaval de novo. Voltar no tempo e o Carnaval de novo. Voltar no tempo e o Carnaval de novo. Feriado eterno. Aí, ó. Boa tarde pra do Matos. Bom, agora a quarta pergunta aqui do Gabriel Brito. Quem da GH seriam as melhores rainhas de bateria, mestre de sala e porta-bandeiras? O Tei. Acho que o Luco tá quieto. Por quê? Porta-bandeira tá quieto. É. É, porta-bandeira tá quieto. É, e a rainha da bateria não tira. Só no Batuque. O mestre de sala. O que é o mestre da sala? O mestre de sala. O mestre de sala. O mestre de sala é porta-bandeira e vão juntos, né? É um casal. Tem uma parte lá no Carnaval, você lembra? Já viu no desfile. Então, tem um homem e uma mulher. O casalzinho está começando juntos. O homem é porta-bandeira e a mulher... Não, eu não sei. Não, mestre de sala. O mestre? Não, o homem é porta-bandeira e a mulher fica rodopiando. Mas quem que é o mestre de sala? Ixi, eu não sei. Eu acho que é isso. Não sei, gente. Eu sou especialista em Carnaval. Eu sou Carnavalista. Ninguém sabe porra nenhuma de Carnaval. É, ninguém entende aqui nada de Carnaval, velho. Porta-bandeira. Bom, vamos lá. Quinta pergunta do Igor Rios aqui. O que irão fazer nesse Carnaval? Ou melhor, o que tem de bom pra fazer no Carnaval sendo pro player de League of Legends? Treinar. Treinar, dois caras perigos. A gente treina, mas final... Não precisa falar isso. Não, tem que falar assim. Você pegou pro CNB e agora o cara vai ter que treinar. Tem que falar assim. Não, perdemos, a gente vai treinar durante o Carnaval. Só o final de semana agora que não tem CBLOK. Acho que vai cada um ver a namorada, vai pra casa, sei lá. Bora lá, aqui ó. A sexta pergunta. Sandro Doren, se o último campeão que você jogou fosse sua companhia no Carnaval inteiro, qual seria? Não foi o Game Round, não foi o Game Round. Não foi o Game Round, não foi o Game Rato no Robô. Não, o Camilo é esse, velho. Não, o Camilo é esse, velho. É, fantasiada de polícia, pá. Às vezes a namorada é cheia de quente, né? Ah, pode ser. Mas aí não ia sair, ia pedir pra ela me prender dentro de casa. Mais dezoito, cenas picantes. Cenas quentes. Ele tá entendendo nada, só tá rindo. Aqui a sétima pergunta do host. Como tá o clima de Carnaval, eu quero perguntar aqui, qual a coisa mais doida que vocês lembram de Carnaval que aconteceu com vocês? O Tim deve ter alguma história. Não, eu não tenho nada. Eu nunca fui pro bloquinho. Não? Nunca saí. Ninguém aqui tem? Vou tentar esse ano. Já saí. Você não era de fudido, né? Eu saía fantasiado. Saía fantasiado? Eu saía, como eu era muito pequeno. Mas meus pais me obrigavam. Eu era uma fantasia de caveira. Eu era ridículo. Eu era muito pequeno, então eu não tinha noção dessas coisas. Eu já saía. Não, eu era full caveira. Tinha máscara e tudo. Era full pente. Nota 10. A minha história do Carnaval foi, tipo assim, eu lembro que um dos meus primeiros PT foi no Carnaval. Eu não entendia nada onde eu tava, eu só lembro que tinha uns flash, nego botando mangueira na minha cara pra eu acordar. Só, tipo, eu lembro assim, que eu tava cambaleando, andando no meio de tanta gente e eu tenho uns flash de tipo, ah, eu tava com o meu tio aqui, aí eu tava com a minha... É, tipo, porque tava todo mundo no bloquinho, naqueles bloquinho de rua. Não, eu pentei com o seu tio? Com a família toda. Que bonita! Que bonita! É, tipo, eu lembro, tipo, ah, eu tava aqui com o meu tio, eu tava com a minha amiga ali, trocando ideia, tomando cachaça, aí eu lembro, tipo, que eu tava em casa tomando o banho, aí eu lembro que eu deitei na cama e depois acordei, tipo, só tem uns flash, nada, nada, na cabeça. Essa é a minha história de carnaval, eu lembro que foi um dos primeiros que perdi que eu dei, né? Ninguém mais tem história. Eu tô caixando o cara aqui que sai pra contar. Carnaval não tem, mas é muito mais dezoito, eu acho, né? É? Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Mas é isso, aqui vai continuar na linha Family Friend e a gente não pode partir por outra coisa. Talvez criem um Pain Respond mais de dois. 200 mil likes, o Takeshau revela a história mesmo. Mas é isso galera, esse foi o Pain Respond com tema de carnaval, espero que vocês todos tenham gostado. Deixe o like aí, compartilhe nas redes sociais e deixe um comentário aí se você quer saber a história do Takeshau no próximo vídeo. Não adianta, não adianta. 200 mil. 200 mil likes. Se tiver 200 mil, 300. Não estou concorrendo com nada, não adianta. Isso é muita coisa, nunca pega isso. Pega, relata. 200 mil likes. Tchau, tchau.